O liberalismo do Paulo Guedes surpreende cada dia mais. Um dia é aumento de imposto, outro dia é obrigação estatal de criar termoelétrica em suposta privatização, no outro dia é criação de empresa estatal mesmo, na maior cara de pau, e ainda tem gente que me pergunta por que eu deixei de apoiar o Bolsonaro. É realmente assim, é bizarro o quanto eles vão completamente na direção contrária daquilo que eles defenderam em 2018, e ainda tem gente que defende, assim, eu acho que são pessoas que já não tem a menor esperança, assim, enquanto seres humanos, de ter o mínimo de capacidade cognitiva, quem a esse ponto ainda não percebeu que foi enganado, que foi traído. Agora, o Paulo Guedes quer apresentar a PEC da pedalada, né? A PEC da pedalada é basicamente uma coisa que já se aventou ali em governos petistas, mas nem os governos, já tô cansado de falar essa expressão, já nem os governos petistas tiveram essa audácia, que é a PEC pra dar calote em precatório, né? Precatório, pra quem não sabe, é um título ali de crédito que você ganha quando você tem uma ação judicial, você tá disputando com o governo, né? Estou contra o governo. E aí o governo tá me devendo alguma coisa, mas o governo não assume que me deve alguma coisa, aí eu processo o governo. Aí depois de anos de processo, eu venço o governo. Aí o governo vai me pagar? Não. O governo vai me dar um título que é um vale pagamento do governo no futuro. Quem já teve de lidar com o precatório sabe que quem recebe o precatório é o tataratatara neto, né? O sujeito vende um precatório, tem um precatório de, sei lá, de um milhão de reais. Ele vende por 300 mil no presente porque ele sabe que é o que mais ou menos tá valendo mesmo, porque o governo só vai pagar isso lá na frente, né? E olha lá. Então, o que o governo Bolsonaro quer fazer é piorar, o que o Paulo Guedes quer fazer é piorar esse processo. Que merda, hein? É estender o calote que já é dado, né? Agora, dessa vez, vai ser oficialmente, vai ser institucionalizado via PEC, com a desculpa de que ele precisa aumentar os gastos em ano eleitoral, né? Afinal, eleição precisamos gastar pra ganhar. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra que você lance aquela dívida que você tem com o governo, limpe o seu nome no Serasa com o Ciro Gomes, e pegue o seu precatório no botão aí de se inscrever aí no canal, né? Deixa o seu joinha, compartilha com os coleguinhas. Dia 12 de setembro tem manifestação, aqui o Pix pra quem quiser ajudar, aqui o site pra quem quiser se voluntariar. Dia 12 de setembro, manifestação fundamental. Inclusive pra gente denunciar... Eu dei uma... Fundamental! Inclusive pra gente denunciar a hipocrisia, a contradição, né? Esse falso liberalismo, o liberalismo de Taubaté, de Paulo Guedes, né? Uma fusão do Parkour de Taubaté com a Grávida de Taubaté. Se você não conhece um dos dois, coloque aí no YouTube Grávida de Taubaté, depois coloque Parkour de Taubaté. É uma fusão, né? Uma fusão entre os dois e saiu o Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes tá lá, né? Defendendo agora que, basicamente, o governo deixa de pagar o sujeito que tá devendo. Você já tem um direito. O governo já não reconheceu esse direito. Teve que ser condenado na justiça pra reconhecer. E aí, na hora de receber, o governo ainda fala, não, peraí, vamos postergar o pagamento e vamos parcelar lá na frente esse pagamento, que é realmente pro sujeito não receber nunca. E por quê? Qual é a justificativa? A justificativa é de que o governo precisa aumentar gasto. O governo já estourou o teto de gastos, não cortou gasto, não cortou na máquina pública, não cortou na carne, não cortou os próprios salários. Pelo contrário, Bolsonaro, vamos, é sempre importante lembrar. Durante a pior pandemia da história do país, uma das piores crises econômicas da história do país, Bolsonaro aumentou o próprio salário. Aumentou o próprio salário e o salário milhares, das dezenas de milhares de militares dentro da máquina do governo. Foi essa a grande preocupação do Bolsonaro com a economia. E durante toda essa crise, até o Paulo Guedes, que falava que ia vender a Grande do Torto, foi morar na Grande do Torto, dizendo que o hotel tava muito difícil, porque não tava mais preparando o café da manhã com a pandemia, tava um negócio meio chato, né? Aí ele foi namorar, não tem, Paulo Guedes não tem dinheiro, coitado. Precisava realmente de um lugar público, financiado com o nosso dinheiro pra ficar. Então, a grande justificativa deles é ter espaço pra gastar, porque com o teto de gastos, pagando os precatórios, não vai ter espaço pra gastar. Ora, tivesse economizado, tivesse cortado o gasto na carne, porque aí teria espaço dentro do teto de gastos pra gastar. Poderia, inclusive, aprovar uma PEC, colocando, olha, nós vamos aumentar os gastos, e vamos gastar 50% daquilo que a gente ia economizar com corte na máquina pública, com privatização e etc. Não fez corte nenhum, não fez privatização nenhuma, os únicos cortes promovidos pelo governo Bolsonaro foram aqueles obrigatórios já pela própria Emenda Constitucional 95, pela própria PEC do teto, né, de gastos, e o governo poderia muito bem, né, ter feito um programa, ter cortado, mas não quis. Não quis porque... Não quis, gente, porque é populismo puro agora, agora é pensar em eleição, você vê o discurso do Paulo Guedes, é eleição, então vamos pra guerra e tal. O que é o vamos pra guerra, Paulo Guedes? É vamos gastar o seu dinheiro. E vamos gastar o seu dinheiro com o quê? Dando um dinheiro de volta pra você, né, fazendo um auxílio, etc. Não! É fazendo obra em reduto eleitoral do Centrão, é tirando dinheiro de você. Você que assiste esse vídeo, está na classe média, vai pagar mais imposto. Você sabe que você vai pagar mais imposto. Você que está assistindo esse vídeo, que é médico, que é programador, que é professor, você que trabalha com serviço, principalmente, você vai pagar mais imposto com a reforma do Paulo Guedes. Vai acabar a dedução de juros sobre capital próprio, vai acabar lucro presumido. Você que tem uma atividade intensiva em trabalho, né, ou seja, sua atividade não está baseada em máquina, não está baseada num produto, está mais baseada no seu serviço, no seu trabalho, ou no trabalho de outras pessoas que você coordena. Você vai pagar mais imposto pra pagar essa conta. Por que mais o governo mandaria? Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca imaginei que alguém seria capaz de mandar uma proposta de reforma tributária. Todo mundo fala em reforma tributária, todo mundo quer reforma tributária. De repente, todo mundo descobriu que o nosso sistema tributário não é tão ruim assim, de tão ruim, de tão tosca, que é a deforma, o empolho tributário mandado pelo Paulo Guedes. De repente, eu estou vendo, gente, os setores, não é nem gente, estou vendo assim, todo mundo, todos os setores. Eu tive com o pessoal da construção civil, tive com o pessoal de bebidas, tive com o pessoal de alimentos, de produtos eletrônicos, não tem ninguém, não tem uma pessoa, não tem serviço, não tem comércio, não tem indústria, não tem um, uma pessoa que defenda nenhuma das duas partes de reforma que o Paulo Guedes mandou. É realmente impressionante, é uma unanimidade. Se o Paulo Guedes construísse a terceira via, como ele construiu a rejeição pra reforma tributária dele, o terceiro via estava eleita no primeiro turno. É impressionante como ele conseguiu apresentar uma aberração e apresentou essa aberração por quê? Sabe que é ruim pro sistema produtivo, sabe que vai acabar com emprego, sabe que vai acabar com renda, sabe que vai tributar num momento difícil de crise do país. Tá fazendo isso pra quê? Pra ter mais espaço pra gastar em ano eleitoral, tá seguindo o comando do Bolsonaro pra gastar mais dinheiro em ano eleitoral. É muito claro, é muito simples e tem gente que ainda não vê e tem gente que ainda não enxerga. Pelo amor de Deus, como alguém pode ainda acreditar ser feito de otário, tá sendo obrigado a pagar a conta, tá sendo obrigado a pagar o menos de imposto por causa desse governo e ainda continua aceitando o bovinamento assim. É, realmente, chegou num ponto que eu não vou, eu não vou, eu não vou mais quando geralmente vem aí um gado no meio da rua falar, né, ou eu não sei o quê, ou eu gosto de você aqui, mas por que você parou de apoiar nosso presidente Bolsonaro? Porque esses são os educados, né, de exceção. Aí já vem os outros, ou vai tomar nos c... com sua bicha, não sei o quê, porque quem não apoia o Bolsonaro só pode ser gay, né, como é ser gay é o grande defeito que os bolsonaristas encontram para o não apoiador do Bolsonaro. Então, quem lá do movimento bumbum livre, não sei o quê, vai se lascar e tal. Não vou mais perder tempo, né, tentando argumentar nada com essa gente, porque eu não posso nem dizer essa gente, nem em sentido pejorativo eu não posso mais falar essa gente, porque não é gente, não é possível que essas pessoas sejam da mesma raça que a gente seja um homo sapiens sapiens também. Mulheres sapiens. Não é, não é possível. É alguma espécie que parou no meio da evolução ali, um neandertal, não sei, alguma espécie de mamute, não sei, alguma coisa que sobreviveu ali da era do gelo e que tá aí e tá votando e tem título de eleitor. Não vou mais perder tempo com essa gente. Agora, é só tirar sarro. Quem tá acompanhando no Instagram, tá vendo? O cara, o gado me manda mensagem, não vou nem tentar comentar, mas vou zoar. Vou falar, não sei o quê, quer falar de voto em prédio, ah, voto em prédio, eu defendo fraude mesmo. Tem que ter fraude. Ah, mas você vem apoiar o Lula, vou apoiar o Lula mesmo. É isso aí, Lulã, vou ser ministro do Lula. Lula vai me indicar pro Supremo, vou estar lá ser ministro do PT no Supremo. É isso mesmo. Ah, você tá contra o país, não sei o quê, chinês infiltrado. É isso aí, sou chinês infiltrado, mandado pelo Xi Jinping, partido, como disse, fui treinado pela KGB, sou mandado do Putin. Só saber, já vamos partir pro Scarno, porque não tem mais o que fazer. O sujeito chegou numa mentalidade que, que, pô, né? É um negócio, agora, a partir de agora, eu vou lutar uma política pra minha vida que debater mesmo vai ser só por dever de ofício, né? Você só olha, tem aqui uma TV, um jornal, chamando pra você debater com o bolsonarista, aí eu vou pelo trabalho, né? Que é o farpar do meu trabalho, contrapor argumentos desse pessoal, e pelo esporte também, né? Porque é bom dar umas porradas no pessoal. Agora, na vida privada, tal, o nego vem me encher o saco, que, né? Quando você vira, perigura pública, não é uma vida privada. Aí vem o pessoal achar o saco, não sei o que, tô lá, seis horas da manhã, comprando um pão, pão, na padaria, um desgraçado, tá lá. E aí? Como é que foi? Como é que foi a sua mãe? E eu vejo que não é, eu vejo empresto com o presidente Bolsonaro. Não vou, sabe? Não vou, não vou. Ele não vai, não. Não vou. E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho